Salve rapaziada! Beleza? Como é que vocês estão? Bom galera, é o seguinte, pra quem não sabe, eu tenho tempo que eu já jogo CS2, tanto normal como até mesmo tentando ser, ou buscando ser, profissional, certo? Eu descobri uma coisa muito legal que os proplesos estão utilizando, e dessa vez eu vou fazer o teste, no final desse vídeo eu vou dar a conclusão sobre isso aqui. Isso aqui pra quem não sabe o que é, é um famoso manguito. Já estou aquecendo o meu manguito rotador. Isso é caro? Não mano, não é, eu paguei 10 reais, literalmente 10 reais. É um pá que vem, eu não vou usar o pá, porque não tem necessidade, eu vou usar onde que eu vou usar o mouse. Qual é a funcionalidade desse famoso manguito? É o seguinte galera, deslizar na mesa, fazer que você tenha um deslizamento na parte da mesa, entendeu? Tipo isso mano, não é muita coisa fora do comum, mas dizem, dizem, os propleys usam e recomendam muito, por conta que tira a aderência dos pelos, do braço. Essas coisas assim que tem na hora de você ir fazer movimentação, olha. E eu não sei como é que eu vou me comportar utilizando isso aqui, mas vamos ver de qual é que é. Eu tenho a minha certeza. Vai fazer. L. Boa. Nossa, eu tomei de graça. Tomei de graça. L, 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 L. Boa. 2L, 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 calma. 2L, 2L. Boa. 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 Caraca, mano. Já deixou o jogo na minha mão, mano. Ah, não, mano. Nada de perder um round eco, mano. Meu Deus do céu, velho. Troca a bala, mano. Sem medo, velho. É, galera. Em parceria com o K-Drop, o canal de XSGO vai sortear cinco facas. Sendo duas facas em um sorteio e três em outro. Vale muito a pena você participar desse sorteio, porque são poucos depositantes. Como vocês podem ver, atualmente tem só três depositantes. O valor mínimo de dois dólares. Se deposita dois dólares, você já tá participando. Não vai precisar preencher filmado nem nada. É só você entrar no site, depositar o cupom na XSGO e clicar no link da descrição pra participar do sorteio. Tá bom? É muito simples e fácil. Venha participar e ganhar uma faquinha, mano. Peguei nenhum. Olha, tô marcando, mano. Os caras tão com tudo de alpe, mano. Vinte segundos, mano. Vai abrindo, vai abrindo devagar aí. Vai abrindo, mano. Pão 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 Pão. Tem ganho, mano. Tapete, tapete. Tapete, tapete. Não tapa. Boa Ganha tempo, ganha tempo Boa Uhul, deixa ele ir Peguei a janela Não peguei Peguei a bomba A bomba foi plantada Eu tenho um treino de ombro. Precisa aquecer o manguito L 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